Os portugueses já mostraram que são solidários em tempos de dificuldades. Os portugueses unem-se, criam laços e criam cadeias. E há uma cadeia que não podemos achar nesta altura. A cadeia de quem produz, de quem distribui, de quem não para para nos fazer sorrir. Em tempos difíceis, é fácil ser solidário. Como produtos nacionais, preocupe-se com o bem comum, ajude os produtores de flores e plantas. Por si, por todos nós e pela nossa alegria, deixe florescer esta ideia. Alex, receba sorrisos, oferecendo flores.